O inimigo ele fez de tudo pra você não ouvir essa mensagem, mas o Espírito Santo te trouxe aqui porque ele quer falar contigo. Você sabia que Deus é Deus de movimento? E ele quer te impulsionar, ele quer que você cresça, inove, avance. Você não pode desistir, você não pode retroceder, olhar pra trás, ficar parado, limitado, estagnado. Agora avance, prossiga, porque o melhor de Deus está por vir. Você sabia que a terra era sem forma e vazia? E o Espírito de Deus se movia, pairava sobre o abismo, sobre a face das águas. Deus é Deus de movimento. Quando o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão por João, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Tem gente querendo engaiolar os projetos de Deus na sua vida, mas o Senhor te trouxe aqui pra dizer. Você vai crescer, você vai superar, você vai romper, você vai avançar, você vai tomar posse de tudo aquilo que te compete. O que é direito, o que Deus já reservou pra você. Você é filho, filha, nação santa. Deus vai te honrar, não para não, continue acreditando nas promessas de Deus. Começa a me seguir, será uma honra estar orando e intercedendo por você. Clica nesse coração, confirma com seu amém e compartilhe.